Fala galera do canal, bom dia! Mais um dia de Airsoft E hoje esse vídeo é para trazer uma dica para vocês Que é o seguinte, você sabe transportar sua egg, sua app com segurança dentro do carro? Bom, enfim, eu acredito que você saiba Mas acredite também que tem gente que não sabe E não é só novato não, tem muito marmanjo aí que não sabe como fazer o transporte Então esse vídeo é para dar uma dica para vocês Vou dar uma dica para vocês, para vocês transportarem no carro, na moto E no transporte público, ou a pé, seja lá o que for Porque eu sei que tem gente que não tem veículo próprio, coisa e tal E tem que pegar a condução para chegar ao local do jogo Mas vamos lá A gente começando falando do transporte de carro É imprescindível que você leve a sua egg na mala do carro É assim que a Colog manda, entendeu? Tanto é que ela só fala da mala do carro Ela não diz nada sobre moto e nem transporte a pé Mas vamos lá, você transportando na sua mala do carro Você tem que levar dentro de uma case ou mochila, seja lá o que for Na pior das hipóteses, até na caixa original da sua egg Dentro da sua case, a sua arma tem que estar desmuniciada Com a nota fiscal e a ponta laranja Isso é imprescindível Não tem papo Você não pode ser parado e estar de maneira diferente, tá? Vamos falar da app agora Vamos dizer que a sua case, mochila, seja lá o que for Não caiba a sua app Ah, Rodrigo, não cabe a minha app E aí, onde é que eu levo? Bom, vamos lá Primeiro, você tem que levá-la também na mala do carro Se ela não cabe dentro da sua case Você tem que ter uma case para a sua app, tá? Você não pode, por exemplo, levar ela no colo, para o campo de jogo Você não pode colocar ela sem case debaixo do banco do motorista E muito menos com a case debaixo do banco do motorista, tá? Você tem que levar qualquer tipo de material de airsoft Dentro da mala do seu carro Não faça diferente, porque isso vai te gerar um problema grande Se você levar a sua egg ou a app próximo de você Você é enquadrado como porte de arma Isso é muito importante frisar Todo equipamento deve ir mesmo na mala do carro Desmuniciado, galera Desmuniciado, senão vai caracterizar o porte de arma Ah, Rodrigo, eu não tenho carro Mas eu tenho uma moto Tudo bem, a Cologue não fala sobre motos Mas a gente pode ajudar, vamos lá Como é que você pode fazer o transporte? É legal que você tenha uma bolsa, uma case Que você possa transportar na moto de maneira discreta, tá? Você não pode aparentar que você está levando uma egg Conclusão A pessoa tem que ver aquilo na rua E a última coisa que ela vai achar é que aquilo é uma egg, né? Existem manias de você transportar Você, por exemplo Você está transportando Você tem que levar ela na case fechadinha, bonita Você não pode levar com a ponta da egg para fora na case Que você está correndo um sério risco Isso é errado Não faça isso, tá? E você vai ao local do jogo Volta do local do jogo Com ela fechada Desmuniciada Com nota fiscal e ponta laranja É a mesma coisa do carro Só que você vai levar ela nas costas E está muito discretamente E reforçando, você não pode esquecer do seguinte Você não pode levar, por exemplo, a sua app Na cintura, estando de moto Ou qualquer coisa que seja aparente Você também vai ser enquadrado no porte de arma Então, muito cuidado Leva da forma mais discreta Nada de botar pistola na cintura Pelo amor de Deus, isso não existe Ninguém aqui é bandido A gente é operador de airsoft, tá bom? Mas, Rodrigo Eu não tenho carro E eu não tenho moto O que eu faço? Eu vou a pé Eu vou de trem Eu vou de ônibus Bom, vamos lá Para quem vai a pé Ou de trem Ou de ônibus É mais fácil É tão fácil quanto a moto Você tem que ter também Uma mochila Você não vai carregar Você pode até carregar sua case Mas o ideal é que você tenha uma mochila É mais discreto do que uma case A sua mochila tem que estar fechada direitinho Não pode aparecer a app Não pode aparecer a egg Nota fiscal Ponta vermelha E desmuniciada Nada de pistola na cintura Nas costas Nós somos operadores de airsoft, ok? Nada mais do que isso Então, você deve carregar ela na sua mochila Bem fechadinha, direitinha Sem aparecer nenhum detalhe da egg Se você transportar, por exemplo A sua egg com a ponta para fora Vai te dar problema Você pode ter certeza disso Bom, galera Essas são algumas dicas para você seguir Eu tenho certeza que você não vai ter problema, tá? Se por acaso você for parado numa blitz A primeira coisa que você deve dizer É que você está carregando material de airsoft Não omite isso É pior Tá? Você foi parado Você chega para o policial e fala Olha, eu estou carregando meu equipamento de airsoft E ele está na mala do carro Se eu gostaria de olhar Ele provavelmente vai ver Vai ver a nota fiscal Ponta laranja Que a arma está desmuniciada Vai ver que você é um operador de airsoft Que você não tem segundas intenções E vai te liberar É a coisa mais simples do mundo, tá? Então fica a dica Quem tiver alguma dúvida É só postar no campo de comentários Não deixa de dar o like Compartilhar Compartilha esse vídeo com os amigos Que é muito importante Para todo mundo Ficar dentro da lei E todo mundo sabendo como é que funciona Tá bom? Valeu, um abraço para vocês E fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintal